O governador Antônio Anastasia, candidato à reeleição, em companhia do ex-governador Aécio Neves e do ex-presidente Tamar Franco, candidatos ao Senado, visitou nesta sexta-feira a cidade de Ubar, na Zona da Mata. Recebido por lideranças políticas, Antônio Anastasia andou pelas ruas da cidade e cumprimentou moradores e falou que pretende continuar trabalhando para atrair empresas para a região. O foco principal é sempre a questão do emprego, então aqui nós temos que continuar atraindo empresas, temos aqui um belo polo moveleiro, temos que fazer mais distritos industriais, especialmente nas cidades vizinhas, para atrair outras empresas fornecedoras do polo moveleiro aqui de Ubar. E é claro sempre com estímulos fiscais e creditício, ou seja, crédito para permitir que as empresas venham e se desenvolvam em Minas, trazendo empregos de qualidade para os mineiros. Ubar recebeu diversos investimentos do governo de Minas durante a gestão Aécio Anastasia. Na segurança, o índice de criminalidade violenta caiu 28% nos últimos anos. 85 milhões de reais foram investidos na recuperação de estradas da região. Com tantas melhorias, prefeitos manifestaram apoio à candidatura de Antônio Anastasia. As nossas estradas eram puros buracos nos governos no passado, e com a entrada do governo Aécio Neves, e depois com o professor Anastasia, nossa região mudou, toda pavimentada, investindo pesado nas rodovias, e com isso veio o crescimento. Hoje nós temos uma educação exemplar em 12 de outubro, uma saúde das melhores da região, e, enfim, a zona rural, a estrada muito boa, tudo através da ajuda do governador, hoje, o Antônio Anastasia. Asfalto, rodovia, empresas, também vem atendendo em todos os cantos dos estados. E aí